Ah lá, gente, o tamaninho já fica desse jeito. A aniversariante é neta de um tenente reformado da Polícia Militar e sempre teve uma profunda admiração pela corporação. A Sargento Mônica e o Sargento Mendanha, devidamente fardados, participaram dessa comemoração. A Carolina, Carol, ponto, vamos lá, se vestiu a caráter, o bolo e toda a decoração teve o tema da PM, da nossa Polícia Militar gloriosa. Parabéns, Carolina, e parabéns, Polícia Militar, pela iniciativa.